Fala, e aí galera, beleza? E aí galerinha do YouTube? Salve! Começou? Tô esperando falar que começou, cara! Tem muita gente... É o seguinte, assistindo o jogo da copa Mas tá aqui, trabalhando E aonde a gente vai assistir o jogo da Miris? No refeitório Não! Brincadeira na parte de alimentação Na parte de alimentação do shopping, cara! A gente vai assistir o jogo do Brasil no shopping Eu aposto 2x1 E você? Eu não sei, 3 3x0 pro Brasil? É, o Brasil vai perder O meu palpite é 2x1 e o dela é de palhaça A gente vai pra praça, vamos comer alguma coisa E vamos assistir o jogo lá Espero que o Brasil ganha Porque olha aqui, a blusa nem tem um símbolo Mas é do Brasil, caralho! Fiz a questão Nosso patrão Foi legal Deu R$40,00 pra nós comer aqui no shopping Agora não sei se como o Mac BK Tem tanto lugar que eu nem sei mais o que eu vou comer, gente Ó, dá R$20,00 aí O Mac, apareceu a Priscila, pegou aqui e a Tamiris A gente vai procurar um lugar pra sentar Ó, o que que tu pegou aí? Big Mac Ela também Eu peguei um cheddar porque eu amo cheddar E ali, gente, ó Tá a tela ali, ó O telão que falaram Você acha que o Brasil vai fazer quanto? 2x1, 3x0, 4x10? 4x2 4x2 pro Brasil Ela deu 3x0 pro Brasil e eu 2x1 O que? Tá filmando Cadê o menino dei? Menino dei Menino dei Kaikai Todo mundo se preparando pro jogo, filho Vai começar, hein? Vai começar o Kaikai É isso, ó Isso que é a vida de lojista que trabalha no shopping Almoço de graça Menina, vai receber o papel deles A Priscila comeu dois lanches, comi o meu e o dela ainda Nossa, Priscila, como que você consegue tudo isso? Por quê? Comer tudo isso de lanche Vai se lascar É o primeiro, já? Olha, arrepiei Nem foi um gol Essa bar... ó Não Essa barulheira toda nem foi um gol Imagina se fosse Mano Espera aí Esse jogo não saiu nada ainda Não tem nem 50 minutos aqui Tem, tem 20 20 minutos, 2x0 Vai perder o Brasil O brasileiro aqui tá falando que o Brasil vai perder o Brasil Boa mulher Boa mulher Ai ó Agora vamos fazer uma pausa pra ir no banheiro que parece filme de terror Parece filme de terror aqui, ó Parece aquele lá do... como fala? Da bicicletinha, chama... Massacre Massacre? O... não É... Mortar o... Mortar o... Mortar o... Mortar o... É... Jogos mortares Ai que burra Não... A gente tem um jogo... Um jogo de videogame e ela veio falar do filme de terror Jogo pãozinho O que é que é que é que é... É... Jogo pãozinho Ai... A bala caiu Jogo pãozinho Jogo pãozinho Jogo pãozinho Pãozinho Primeiro tempo 0x0 Ficou preto Só dá pra vocês que a Priscila Oxi Alguém quer uma bala? Pra fazer um julinho Toma, 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 toma Toma, toma Se me deu o truco Ah, não puder Eu acho que foi pênalti, hein, ó Quem não ganhou? Morar aqui O que é que ele erra, mano? Errou Errou Serro ela Uhuuu 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 Segundo Matamira Uhuuu Segundo Olha a cara do técnico Uma hora depois Eu cheguei mais perto do placar Eu disse que o Brasil ia ganhar de 2x1 E ele ganhou de 2x0 Novo vídeo aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado A gente assistiu o vídeo aqui... O vídeo não Falei errado A gente assistiu o jogo do Brasil aqui no shopping O Brasil ganhou de 2x0 Foi um vlog E a Priscila tá... Comendo de novo Comendo de novo Comendo de novo Só come Ela comeu três, mas a gente já vai comprar outro Aqui ó, esperando o McDonald's abrir E é isso Espero que vocês tenham O que? O que que tu achou do jogo? Uma bosta Eu queria estar em casa Eu queria estar em casa Bom... E é isso Fala pra eles se inscrever e deixar o like Se inscreve no canal, deixa o like Compartilha no Instagram e no Facebook Isso aí Tchau Tchau